Olá pessoal! Hoje vou mostrar para vocês uma receita super fácil e muito gostosa de um famoso molho de cranberry. Cluckman sauce. Sou uma russa, vou fazer uma receita americana e vou explicar tudo para vocês em português, russo e inglês. No final desse vídeo você vai ter uma receita deliciosa e ainda vai aprender muito de novo palavras tanto em russo quanto em inglês. Начинаem? Let's go! Os ingredientes principais, que eu vou precisar. Cucva. Cranberry. Cucva. Um pacote de cucva congelada. Frozen cranberries. Apelcina. Orange. Apelcina. Corins seleccionados. Bot Fe은 Cynet. uit자� sự. inclusion drama. E um pouco de açúcar. Sugar. Car. Esse molho é super fácil e rápido para fazer, ingredientes não custam muito, que é muito importante, né? Esse molho pode guardar na geladeira até uma semana e serve com qualquer tipo de carne que você tem. Vai fazer um sanduíche, põe lá dentro um pouquinho de cranberry sauce, vai ficar uma delícia. Coloquei água com açúcar numa panela pequena e precisamos esperar um pouquinho. A água vai fervendo e precisamos dissolver o açúcar. Enquanto estamos esperando a água e açúcar fervendo, vamos preparar os codimentos. O grande segredo de um bom cranberry sauce, cluquine sauce, é uma mistura de sabores, spices. Olha só o que eu escolhi para hoje. Cinnamon, canela, um pouco de noz moscada, muskatney, arêch, eu peguei pronto assim, arêch muskatney, nutmeg, em inglês, Imbir, ginger, imbir, gengibre, uma ou duas petadinhas, dependendo do gosto, suco de laranja, fresco, orange juice, apelicina vaissock e cedrá, casca de laranja, um pouquinho só. Bom, a água com açúcar já está fervendo e vamos adicionar mais ingredientes. Klyukwa, cranberries, apelicina vaissock, orange juice, suco de laranja, casca de laranja, noz moscada e gengibre, todos os ingredientes mais secos, eu vou adicionar mais para o final de cozimento, para que o molho não perca o sabor. Como o cranberry que eu usei foi congelado, aí eu preciso esperar um pouquinho, até que comece a ferver de novo, e aí vou colocar cinnamon e outros spices. Vai ser uma delícia. O cheiro que vai aparecer daqui a pouco vai ser muito, muito, muito bom. A quantidade de açúcar que você vai colocar nesse molho depende do seu gosto. Eu prefiro cortar açúcar, eu não tenho problema de molho ficar um pouquinho mais amargo, um pouquinho mais azedo, com sabor de cranberry, mas se você preferir molho mais docinho mesmo, aí você pode provar no processo de cozinhar, e colocar mais ou menos açúcar, dependendo do seu gosto. Estou observando aqui, e os bolinhos de cranberry, eles vão começar a fazer assim. Lopnut. Então a gente tem que esperar, e todos os bolinhos vão explodindo. Deixado no fogo baixo, esse é o segredo desse molho. Tenha paciência. Fogo baixo. Prontinho. Já desliguei o fogo, e vou deixar esfriando. E temos que retirar os palitos de cinnamon, de canela. Vou procurar, aqui a primeira, e temos que retirar, tá? Esse é um passo importante. Se você deixar esfriar com isso, pode ficar amargo. O molho já esfriou um pouquinho, e agora um segredinho. Eu vou colocar metade desse molho no liquidificador, no mixer, e vou bater. Aí vou misturar com o resto de molho. Aí vamos ter um molho cremoso, com textura homogênea, mas vamos deixar uma parte do molho com bolinhos de cranberry. Isso vai dar um sabor autêntico mesmo, e uma estrutura mais parecida com o restaurante, de cinco estrelas. Não vou servir esse molho hoje, vou servir no primeiro de janeiro, com carne de porco, feito no forno. Mas, como eu falei, não tem problema nenhum, na geladeira esse molho fica até sete dias de boa. A melhor parte da receita é essa, né? Hum, uma delícia. Não sei como vou aguentar até o dia de servir. Eu acho que vou comer um pouquinho antes. Bom, o nosso molho de cranberry está pronto. Bom, o nosso molho de cranberry está pronto. Agora, só deixar ele na geladeira, vai engrossar, não tem problema de ele ficar um pouquinho líquido quando você desliga o fogo. Ele vai engrossar, fique tranquilo. E depois é só servir de um jeito bonito. Pretendo servir o nosso molho de cranberry numa taça branca. Por cima vou pôr palitos de canela, pra ficar mais bonitinho. E vou decorar a taça com um pouquinho de iolka, com pedacinhos. Esse é árvore natural. Tem cheiro de pinha. Vai ser muito bonito. Depois vou postar nos stories. Thank you for your attention. Spassibas avni manja. Eu agradeço pela sua atenção. Feliz ano novo pra vocês. Bon appétit. Prijatno apetita. Espero que vocês gostem dessa receita. É super fácil, é deliciosa, é barato. Façam e depois deixem um comentário pra mim. Пока, пока! Seluju! E aí Obrigado.